Ei tropa, ó, essa agora mano, terra prometida, lancei hoje, máximo respeito tá cantando ela pra vocês Rapaziada do Free Fire, rapaziada da Fluxo, papo reto, tô felizão tropa Tô felizão Essa aqui saiu hoje, hein A braba Foroando a voz Os que confiam no Deus, são como um monte de cião O dia difícil vem, mas ele não se avala não O tempo tá ruim, tudo tá horrível Eu disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Dizem que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar, é pra ser vivida E o prêmio é chegar Essa eu fiz pra dar mais se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Foram tantas ciladas que eu sabendo enfri Tanta batalha que eu prevaleci Mas não conseguiu de estar aqui Diferente do mal que queriam de mim Se a tua fé é fraca, o dinheiro te compra Essa louca foi proibência Mas não tinha que nem te apontar E o que já te provou Eu disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar, é pra ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Acho que nós achamos nosso lugar Máximo respeito, feliz ano